Música Fala galera, aqui é o Brick Galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito maneiro pra vocês galera Sim, vai ser um vídeo machinima galera Vou voltar com os machinimas aí pro canal, beleza? Então se inscreve no canal e me dá uma chance de mostrar muitas machinimas iradas pra vocês Porque vem muita coisa da hora por aí, beleza? No canal galera, eu tô com muitas ideias e cara, eu tô muito empolgado, beleza? Então deixa o like e se inscreve no canal, é só você clicar no botãozinho vermelho aí embaixo E também não se esqueça de ativar o sininho Se for no celular é só você clicar no sininho e já vai ficar meio que com os bagulhinhos assim em volta Já era moleque, já tá com o sininho ativado, você vai receber todo o vídeo novo aqui do ManoBrickson Beleza, eu vou tentar postar dois vídeos por dia galera, se Deus for Pai eu vou conseguir Então é isso pessoal, deixa seu like nesse vídeo Se inscreve no canal, faz o que tem que fazer e tamo junto galera Então é isso, o vídeo de hoje vai ser uma machinima de vida de youtuber galera Porque como vocês sabem, os youtubers não tem uma vida muito fácil não Principalmente aqueles que ainda estudam ou que trabalham Que tem muitas coisas pra fazer na vida E cara, é muito complicado mesmo galera Porque tipo, o cara que só é youtuber, muito de boa velho Se eu fosse só um youtuber eu ia postar 367 mil vídeos por dia Tudo com qualidade excepcional Break Games Porém, não é o que acontece né galera A gente tem escola, tem várias coisas, tem que estudar, tem dever E aí não dá tempo de fazer tantas coisas E aí quando a gente vai fazer, um negócio acontece, outro negócio acontece Nossa, são muitas coisas que acontecem Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo Eu acho que vai ficar bem engraçado Vai ser a primeira mais firme que eu vou gravar sozinho E eu já tô enrolando muito no início do vídeo, desculpa galera Mas é isso, deixa o like e bora pro vídeo Ai ai Nossa, tô muito cansado da escola A escola tá muito puxada ultimamente Tem umas matérias que eu nunca vi na minha vida Super biologia avançada 3D Ah, é muito complicado O pior é que eu não tenho nem um dinheirinho pra me comprar um picolé depois da aula Pra mim, sei lá, fazer alguma coisa Ah, o YouTube não tá dando certo Eu não tô conseguindo ganhar nenhum tostão com o YouTube, cara Eu faço por diversão Mas se eu ganhasse um dinheirinho Já ia dar pra mim fazer alguma coisa Já ia dar pra mim comprar uma roupa Sei lá Ah, ao menos a minha mãe ia valorizar o meu trabalho Opa, meu celular tocou aqui Ah, um comentário Que bom Ah, ai ai É complicado Mas agora eu vou ter que ir pra casa pra mim gravar uns vídeos Porque mesmo sem ganhar nada Eu nunca vou desistir do meu sonho de ser um YouTuber Ai ai Ah, eu tenho que falar pros meus pais Pra, pra mudar de lugar o meu, meu escritório Meu escritório não O sótão, né Ah, tem que, eu tenho que fazer um lugarzinho melhor Tenho que comprar um, um PC melhor Porque esse meu notebook da Xuxa Só fica travando Ah, nossa senhora Essa, essa, essa porta nem é uma porta É mais uma, uma cortina Que a minha avó botou aqui tricotada É de crochê ainda Ah Eu só queria ter um lugar decente pra gravar meus vídeos Ah, pelo menos a vista é bonita Tem o rio, a paisagem, a cidade Ai, ai Tomara que eu, eu consiga ser um YouTuber de verdade Ah Mas beleza Agora eu tenho mais é que gravar um vídeo Porque amanhã, tá sem vídeo Fala galera, aqui é o Brick E no vídeo de hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês Mais um Minecraft Skyward Ah Ah Eu não acredito Esse carro de novo passando na rua Olha seu carro idiota Cala a boca, imbecil Ah Esses carros só ficam passando pra atrapalhar meu vídeo Ah Que porcaria meu Eu não consigo nunca gravar meus vídeos em paz Esses, esses, esses carros de trânsito que tem aqui na cidade Ah Eu tinha que comprar um, um negócio pra tampar essa, essa cortina Será que com 4 reais Essa cortina não Essa janela Será que com 4 reais eu consigo comprar alguma coisa pra tampar aqui Ah, eu vou ver o que que eu tenho lá em casa Ah, beleza Tomara que esses pedaços de madeira resolvam o meu problema Nossa Ah Eu vou tentar martelar lá Com a minha própria mão Porque O meu pai perdeu o martelo Ah Não cabe aqui esse Cabe Cabe Boa E esse aqui, será que fica bom aqui? Eu vou ter que tirar essa caixa daqui Beleza Eu vou tentar colocar Ah Aqui Foi Beleza Nossa Tomara que agora dê Pra mim gravar meu vídeo Então vou gravar meus carros em paz agora Fora galera Que é o Brick Sejam bem vindos a mais um vídeo Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu desisto Eu desisto de ser um youtuber Ah Ah beleza Não é cultura Não é cultura né filho Ah Não gosto não pai Mas beleza Então se você quiser ver Ô pai Só que Eu vou Eu vou gravar agora Nossa É a Emily e o Marcos ali Tá mas enfim Eu vou Eu vou gravar agora E você pode abaixar um pouquinho O chão da sua TV Mas é claro filho Eu vou abaixar aqui Não vai interromper em nada Pode gravar seu videozinho lá Sua brincadeira Tá Tá bom pai Valeu Ah Brincadeira Ele vai ver o que é brincadeira Ah Eu 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 faço um negócio tão legal Meu pai acha que é brincadeira Não é brincadeira É um É uma coisa muito mais legal Que brincadeira Ah Mas beleza Fala galera Aqui é o brinque Ah Ô pai Abaixa Abaixa a televisão Pai Ô pai Pai Por que que você tá Abaixa a televisão Pai Filho A televisão já estava baixa Não tava não Você acabou de abaixar Só porque viu que eu tava vindo Só porque você viu que eu tava vindo Você abaixou Mas tava muito alta Pai Eu tentei gravar lá Eu falei Fala galera E aí escutei o O William Bonner Falou Boa noite Boa noite Falou não sei o que Acho que era boa noite Mas enfim Pô pai Você vai mesmo Quando eu peço pra você abaixar Você vai abaixar Eu vou lá gravar Se aumenta de novo Pai Ah Eu não fiz isso filho É claro que você fez Tá na cara que você fez Que você fez eu já sei Eu tô falando pra você Não fazer mais Ah filho É que O papai já tá ficando velho Com essa Com essa roupa do trabalho Eu não consigo escutar direito E tudo mais Ué Então tira a roupa do trabalho Seu idiota É É É Tem razão filho Mas é que eu tô com preguiça Eu quero ver Big Brother Caraca Olha a Emilio Marcos Tá Você quer ver Big Brother Então vê baixo Porque eu quero gravar meu vídeo Tá Amanhã eu tenho uma aula de manhã E você tá me atrapalhando Eu vou ter que gravar Renderizar E depois postar Você sabe que a nossa internet É uma bosta E demora 30 horas Pra postar um vídeo Então Deixa eu gravar em paz Porque senão vai demorar O dobro do tempo E você vai ter que deixar Eu ficar até 2 horas da manhã No computador Porque amanhã Não fica sem vídeo No meu canal E você Cala sua boca Pai Desculpa Rapaz Eu te respondi Desculpa Tá Isso foi errado Filho Não me responda Nunca mais Ouviu bem Rapaz Desculpa Mas deixa essa bosta Aba Eu vou Pai Que poxa de programa É esse pai Eita Cê viu pai Explodeu tudo Tá dane-se Ô pai Vou deixar no canal Que cê tava vendo Pronto Dane-se Deixa no mais você Pai Eu vou lá Deixa isso aí embaixo Hein pai Tá bom filho Fala galera Tchau brinque Sejam bem vindos A mais um Vídeo Do Canal Eu vou matar meu pai Ah não Eu vou lá na cozinha Pegar uma faca Eu vou matar ele Não Não tem como Cara Ele não se sustenta Ele quer Ver Quer ver Eu não acredito Nisso Mano Nossa O vídeo Pô Ah o pô Eu vou ter que gravar O outro Pra fazer o Trezésimo Quatragésimo Quindigésimo Vídeo diário Ah Beleza Fala galera Aqui é o brinque Ah A minha voz Tá zoada Brinque Brinque Vem juntar Peraí mãe Eu tô gravando Vem juntar Agora Nossa mãe Deixa eu gravar Eu tô terminando de gravar o vídeo Não abre a porta Porque senão Você vai me Dá palmada Mãe Deixa a porta Trancada Tá Abre essa porta Agora E vem juntar Ah mãe Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui Mãe Por favor Tá bom hein Daqui a pouco Eu vou te chamar de novo Se você não vir Eu vou te dar uma espumada Com o meu chinelo Tá bom mãe Só me promete Que não vai ser com a vaiana de pau É essa mesmo Ah Tá bom mãe Eu prometo que eu vou terminar E já tô indo tá Tá bom Acho bom hein Tô indo lá embaixo Comida já tá na mesa Tá bom mãe Ai Nossa Vou ficar aqui por mais 3 horas gravando Ferrou Fora galera Aqui é o Brinque Trazendo pra vocês Mais um vídeo De Minecraft Menino Vem juntar A comida tá esfriando Ah mãe Eu não acredito Que eu vou ter que juntar E amanhã vai ficar sem vídeo Pro canal Ah Tá bom mãe Tô indo Ah que bom Consegui terminar o vídeo de hoje Agora Eu só preciso editar E renderizar Beleza O que? Sony Vegas Crashou? Eu não acredito Nisso O Sony Vegas Sempre crasha Quando tá 99.9% Ah mas beleza A gente não tem que ficar chorando Eu vou Eu vou Upar o vídeo de novo Beleza Beleza Eu vou Renderizar Upar é só depois Sempre confundo esses nomes Vai Renderiza Beleza 1920x1080p Boa Tá renderizando Agora eu vou ficar aqui Mexendo no Facebook Nossa Se passaram 7 horas Deixa eu ver se o vídeo render Sony Vegas Sony Vegas Crashou Eu não acredito Tá Finalmente eu consegui renderizar meu vídeo Uhul Agora A única coisa que eu tenho que fazer É upar ele Pro YouTube Beleza Vamos upar ele aqui Tá Já tá upando Eu vou botar o título Comi uma cabra gorda e velha E olha no que deu Barra Barra Amoebas Beleza Vídeo épico De amanhã Às 10 horas da manhã No canal Brick Games Tutoriais 12h24h Por dia Beleza Agora Eu vou comer um pão com manteiga E vou esperar esse vídeo Upar Pra gente Ter vídeo amanhã Beleza O que? Ah Não acredito que a internet caiu Deixa eu ver pelo Wi-Fi Nossa A internet caiu Eu vou Eu vou ter que ligar Pro atendente de telemarketing Após o final Diga seu nome E a cidade de onde está falando Alô É da É da internet plus Sou eu mesmo Galão Alto Aqui é a Zorqueline Da internet plus Então É que a minha internet caiu E eu preciso Upar meu vídeo de amanhã Porque senão Eu vou Meus inscritos Vai ficar triste comigo Porque eu não postei vídeo de amanhã Então O nosso sistema funciona assim Você espera 24 horas Se o atendente não ir aí na sua casa Pra tentar consertar a internet Você espera mais 24 horas E assim sucessivamente Infinitamente Ué Ué Mas aí Se ele nunca vir Bom Cada caso é um caso Se ele nunca ir A internet vai ter que se consertar sozinha Porque aí não tem como Ah Sua desgraçada Obrigada internet plus Agradece Adeus Bom dia pro senhor Sua vaca Eu acho que a única coisa Que me resta agora É É Procurar um rio Pra mim pular dentro Eu vou pular naquele rio dali Pra me matar logo Não tem como Essa vida de youtuber Não tá dando certo Ninguém me respeita Ninguém acha que é verdade Que eu quero ser youtuber Todo mundo fica me zoando Eu vou quebrar isso aqui Com a minha própria mão E vou pular nesse rio Ah Quebrei Boa Ah E agora que eu pulo Três Dois Um e Ah 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 Pera aí Like Gostei muito do seu canal Continue assim Você tem futuro Me inscrevi Sou seu maior fã Ah Eu não posso desistir agora É Eu vou continuar Até eu conseguir isso Porque é isso que eu quero Eu não vou desistir de viver ainda Eu vou Opa Outro comentário Parabéns Você tem futuro O que? Meu vídeo pegou 200 mil views Eu não acredito Obrigado papai do céu Agora eu vou poder ser um youtuber E aí galera Vocês gostaram desse vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado Beleza Eu gravei essa machinima sozinho Eu não curto muito gravar machinimas sozinho Porque eu acho que fica meio bosta né Porque tipo Eu não tenho diálogo com ninguém Mas eu tentei imitar ali a minha mãe Depois eu imitei a atendente de telemarketing Eu acho que foi bem engraçado Beleza E é isso que a gente tem que fazer pra vocês galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera Uma mensagem que eu vou deixar pra vocês galera Sobre esse negócio aí de youtuber De vida de youtuber né Já que o vídeo é desse tema É pra vocês nunca desistirem do sonho de vocês Se vocês querem ser um youtuber Vocês vão batalhar E vocês vão conseguir Entendeu? Bota isso na sua cabeça Que você vai conseguir E uma dica do meu Brickson galera Façam coisas Que te deixam feliz Faz machinima Faz coisa que tá em alta Faz coisa Pra chamar atenção do público Que você vai conseguir Beleza? Então é isso galera Um abraço do Brick Valeu Falou E fui! Falou Deixe seu like hein Fui! Música 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 Música